E aí rapaziada, tudo certo? Começando mais um videozinho de Konex Silence Voltando aí a nossa série aí pra completar o modo história que muitos de vocês pediram E eu vou pedir desculpa novamente, porque eu não consegui publicar vídeo em alguns dias, nos últimos dias aí que passaram E eu publiquei um vlog hoje de manhã, né, explicando o que aconteceu, tudo, pedindo desculpa pra todos vocês Vou deixar o link na descrição pra gente não tomar muito tempo Mas o meu que interessa, tive que montar um servidor, tive que entrar no modo single player Porque o servidor PVE com conflito tava muito lagado e tava prejudicando demais o vídeo Tornando o vídeo chato e cansativo, e essa não é a intenção, tá? Então eu montei um servidor single player, já como o objetivo é completar, teoricamente, o modo história do jogo Então eu montei um servidor single player, já dei uma ampliada na base Coloquei o item que eu já estava procurando colocar, que é a bancada de ferreiro A nossa fornalha a gente já tinha Nossa caixa aqui, tudo bonitinho E já estou nível 19, tá? A gente tinha parado no nível 18, se eu não me engano O que que eu estou fazendo? Eu vou seguir o modo bárbaro, que é o modo um pouquinho mais difícil aí, do single player Não vou usar minha habilidade de administrador Vou seguir cru como se eu estivesse num servidor que não é meu A única coisa que eu fiz, eu aumentei o ganho de XP do servidor Para 3.0 em vez de 1.0 Pra upar mais rápido e não tornar a série tão cansativa Mas sem mais delongas, vamos tirar o webcam daqui E vamos para o que interessa, vamos para a jogatina Eu acho que eu já consigo, eu preciso de alguma coisa O que que eu preciso para construir a lança Preciso de umas varetinhas, uns galhos Para construir a cutela O cutelo Tá, martelo Tá Eu vou precisar de mais ferro, né? Aqui eu estou, na forneira estou fazendo ferro Vai dar para fazer uns 99 Mas eu vou precisar de mais ferro Então eu vou ali Na área aqui, que tem ferro Agora eu tenho que ficar esperto Por quê? Porque eu sei Porque não está lagado Então a tendência É os bichos me pegarem Bonito aí Mas vamos que vamos Eu vou ver se Se eu consigo Matar alguns veados aí Eita, eita Já deu ruim, velho Eu tenho que lembrar que não está lagado Olha, que eu vou tomar por trás a qualquer momento Deixa eu dar uma escaladinha aqui E dar uma despistada nele Beleza, despistei Ah, tem outra ali Vamos por cima aqui Não estou muito afim de enfrentar os tigres Nesse exato momento Então vamos subir aqui Vamos dar uma escaladinha aqui Eu vou ver se encontra um veado no caminho Para matar ele E coletar A sua carne suculenta E ter Ah, tem um filhote de tigre aqui Vem 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 aqui Eita Eita Nossa, eu tomei no ar, velho Tô falando, mano Quando não tá largado O bicho pega, velho Eu tomei lindamente no ar, velho Vem aqui Vem aqui Tá vindo aqui Tá com sangue no zóio Tá com sangue no zóio Esse tigre aqui Só porque eu peguei o filhote dele Tô falando Quando não tá largado O bicho pega E ainda mais porque eu Aumentei a dificuldade aqui Das coisas aqui Vambora O objetivo é ir buscar o ferro Olha lá Tem um veadinho ali Eu acho que ele vai fugir, velho Acho que ele vai fugir porque Não tá largado Ele não vai travar E essa bodega Morre Aí, ó Pra que esse inimigo Filha da Vai subir um nível É, não vai dar não Deixa quieto Vamos pegar ferro Ah, tem outra aqui, ó Pra gente fazer a lança Matar Esses bichos mais fáceis Opa Já deixei ele fraco, hein É, mais ou menos Beleza Quebrei já três vezes A pata dele Não, não Volta aqui Filha da mãe Beleza Acho que eu vou conseguir Não, volta aqui Beleza Não, passa por aí, não Ae, ficou preso Tô tentando recuperar a estamina Pera aí que eu vou pegar ele Vem aqui Errou Nossa senhora Olé Tomou de hibre Jesus amado Tá na minha cola, velho Tomou de hibre lindo Deu um rolamento Por baixo Do salto do tigre E ele derrubou o veado Lá, hein Sobrou pro coitado Ali Vamos pra ele ir embora Pra gente Coletar A carne do veadinho Que Faleceu, né Vai, vai embora O negócio é tenso, velho O negócio é bem tenso Quando não tá largado Ainda mais Subindo A dificuldade Do jogo Beleza Deu uma recuperada De vida aqui Será que eu consigo Coletar a carne do veado Antes dele vir pra cima Dá, dá Vai Beleza Pegamos uma carne Vambora Vou atrás do ferro Preciso de mais ferro Essa área aqui Onde Eu montei A Dei início Da nossa base Não é uma área Com Muito ferro Pra se coletar Tá Então assim É uma área Que eu acho Boa Pra você Esconder sua base Mas ela não é rica Em recursos Tem ferro Aqui perto Tem Mas você tem que dar Uma caminhadinha Aqui Ali Tem uns ferrinhos Ali Nós vamos pegar Vamos pegar Aqui Ferrinho Aqui Acho que a gente já está igual O último vídeo Que eu fiz Eu tenho que deixar bem próximo Daquilo que estava no último vídeo Pra dar continuidade Na série Bonitinho Ó Tem mais ferro Descendo aqui E virando a esquerda Eu acho que eu já deve ter mostrado isso no vídeo anterior Mas Não custa nada mostrar de novo Né Aí sobe aqui Ó Tem mais ferro aqui Se você tiver com É Uma boa Ferramenta Uma boa picareta Você colhe muito ferro Com esse pouquinho de coisa Tá Quanto melhor Os seus equipamentos É Sua picareta Seu machado Mais Itens Mais recurso Vocês vão conseguir pegar Pegar Bora Cortar mais umas madeirinhas aqui E vamos pra base Beleza Deixa eu ver se eu consigo Completar uma missão aqui Uma jornada Aê Peguei casca Então Acabei de completar uma jornada Aqui da casca Beleza Acho que Já é o suficiente Vamos pra base Vamos pra base Eu tenho que fazer uma fogueirinha Né Pra Aquecer aqui O A nossa carne Ó A habilidade Ó Habilidoso demais Esse rapaz Véio Quando não tem lag Tudo fica habilidoso Né Até Eu que sou Nobre Noob Fica habilidoso Tá escurecendo Tá escurecendo Tá escurecendo Tá escurecendo Eu vou por aqui Eu subo pelo cantinho Ali Já estou na base Beleza Beleza Subi pelo cantinho Estou aqui na base Montar só Nossa fogueirinha Aqui Beleza Montar nossa fogueirinha Já colocar aqui no meio Deixa eu colocar mais ferro aqui Legal Já tem 100 de ferro Obtenho a barra de ferro Beleza Caraca Estou com pouco graveto Pensei que eu tinha pego mais Mano Vou ter que ir atrás de graveto Não tem aqui não Vou ter que ir atrás de graveto Que sacanagem Mas eu vou botar a fogueirinha Aqui Algumas madeironas Aqui dentro Coloca a carne Pra Esquentar Deixa eu ir atrás de madeira Tá escurecendo Já tá começando a ficar Meio Meio tensa Aqui a situação Preciso de galho Isso Peguei galho aqui Preciso de mais galho Mais galho Cara No servidor Ah Tá ali Tem um tigre Aí sim Cara Eu preciso beber água Eu tinha me esquecido Disso Nossa Vou descer ali Pra beber uma água E subo Descer ali Pra beber uma aguinha Aí depois eu subo Tinha esquecido Disso Ah Eu não peguei O O O negocinho de água Esqueci o nome Do negócio de água Mas tudo bem Eu tinha que ter pego Lá no começo Mas eu fabrico um Eita Tem um tigre aqui Vamos passar andando Pra depois a gente correr Correu Veio atrás Veio atrás Será que a gente consegue Enfrentar essa bodega Ó Nossa Não esquece Consegue enfrentar não Deixa quieto tigre Fica de boa aí Caraca Que paulada Que eu tomei dele Né velho Dá pra enfrentar não Deixa Deixa ele quietinho ali Consegui Defender Mas Não deu muito certo não Tá Vamos colocar os galhos aqui E aí a gente termina esse vídeo Montando A lança Montando A picareta Pra pegar mais cego Montando O machadinho E montando A faca de esfolar Será que vai dar pra fazer tudo Acho que dá A faca de esfolar É Acho que não vai dar pra montar tudo É não vai dar Porque eu queria montar isso daqui também Mas tudo bem Não vai dar pra montar tudo Mas a gente já vai ter Pelo menos Pelo menos a nossa lança Aqui Pra ajudar A gente matar os animais Mais rapidamente Certo Deixa eu Isso Deixa eu passar aqui a lança Deixa o escudo aqui também Você fica aqui Esperar o machadinho Ficar pronto E aí a gente termina o nosso vídeo aqui Já level 22 Depois Depois no próximo vídeo Eu vou Olha Aqui Os lugares que eu tinha morrido Ali Morri logo no começo do jogo Pegando pedra Mano A cobra me mordeu ali Vacilei bonito Mas enfim A gente vai dar uma explorada Aqui Pra aprender Algumas coisinhas E Pra ganhar XP Matando os lacaios aqui E eu também já vou procurar Fazer uma roda da tortura Escravizar um lacaio Ou fazer Um pet Pra mim Pra ajudar Eu na minha Na minhas aventuras E aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui tem bastante ferro Aqui tem todo um caminho Que a gente Vai Aprender novas Vai conhecer Novas partes do mapa Que Pode te dar Jornada Pode te dar XP E essa área aqui Essa área aqui É onde tem uns baús Com ouros E tem Uns animais Que dropa Um item Importante Pra fazer Orbe de fogo Tá Então Tudo isso Já pode ser que aconteça No próximo vídeo Ou não Ou não Mas É isso galera Terminar aqui O nosso vídeo O nosso vídeo Agradecer a presença De todo mundo A todos vocês Que assistiram Até o final Peço desculpa Aí Pela Os dias Que ficaram Sem vídeo Aí E peço desculpa Por infelizmente Não conseguir jogar No modo PVE Aí Com conflito Infelizmente Estava dando Muito lag Mas eu espero Que todos vocês gostem Eu vou fazer de tudo Pra essa série Ficar agradável Valeu Um forte abraço Pra todos vocês Fui